Olha nós aí, vindo igual terremoto Essa firma que é forte, derrubando os canalha E moleque chapa quente, só palavra verdadeira O bonde da favela tá fazendo uma peneira Não tô atrás do hobby, muito menos do Neymar Mas é aqui da favela que nóis vai selecionar Só atirador de elite, moleque chapa quente No piloto da Ornete, eu quero ver pegar a gente Mas o nosso treinamento não tem simulação Explode o agro, trombadeiro, tá todo alemão Minha quebrada conhecida como um ponto de guerra Um abraço pra molecada que reside dentro dela Carrueta que não cola, tá larico muito menos Invejoso sem futuro, nós quebra vocês no meio Coloca bala na quadrada, a cartucheira vai na 12 A bala do traçante é no fuzil 2012 Coloca bala na quadrada, a cartucheira vai na 12 A bala do traçante é no fuzil 2012 A situação está precária, a polícia abusa do poder Agredindo o inocente que não tem pão de correr A molecada da quebrada já tá tudo na ativa Fuzil 2012 a quadrada tá na cinta Eu vou deixando um forte abraço para a minha quebrada Abiteto conhecido como a faixa de gás O Gil será de fuzil na contenção da quebrada No baile funk do Pirril Só cola a uma brindada Kawasaki mil e cem Hornet e Teneré O Dou e o Magrão O Boquinha vai na fé O Rodolfo e o Capim O Celão e o Sidney Um salve pro Guiozinho E pros mano da 16 O Grilo e o Dudu O Fabinho e o Rafinha Não esqueço dos menor Que fecha lá nas casinhas Coloca bala na quadrada, a cartucheira vai na 12 A bala do traçante é no fuzil 2012 Coloca bala na quadrada, a cartucheira vai na 12 A bala do traçante é no fuzil 2012